Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, o nosso momento delícia de cada dia por aqui, né, na rede Boas Novas, de televisão e também na nossa Rádio Boas Novas, que embora fique aí em cabo frio, ela tá aí, do seu ladinho, no seu celular, nos melhores aplicativos de rádio, portanto, você pode nos acompanhar em qualquer lugar que você esteja. Lembrando que além da televisão, a gente está também no nosso site www.boasnovas.tv e ainda no YouTube, né, e nas nossas redes sociais. Muitíssimo obrigada pela sua companhia a todo dia aqui no nosso Conversa Pública. Hoje a gente vai falar também de um assunto muito importante. O Brasil é o quinto país em incidência de diabetes em todo o mundo, com mais de 16 milhões de doentes adultos, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A estimativa de incidência da doença em 2030 passa dos 21 milhões. E uma pesquisa da Vigitel Brasil, em 2023, indica que 10,2% da população tem diabetes. A estimativa é que o número de casos aumente devido ao envelhecimento populacional. Gente, o assunto é sério. Não é à toa que o dia 14 de novembro é o dia mundial do diabetes, para nos lembrar da importância de cuidar dessa doença. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o doutor Pedro Sade Rosa, ele que é endocrinologista e patologista clínico da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial e vai nos ajudar a entender essa doença e como cuidar dela. Doutor Pedro, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu tempo conosco aqui na Rede Boas Móveis. Olá, boa tarde. Eu que agradeço. Estou à disposição. É um prazer estar aqui. Dr. Pedro, os números, quando a gente olha para essa questão do diabetes, os números são muito preocupantes. A gente vê que, especialmente no Brasil, que é o que a gente quer falar também mais, muito mais do Brasil, são números bastante altos e bastante relevantes, uma tendência de crescimento. O que é que faz com que essa doença seja tão prevalente? É isso mesmo, né? São números que chamam a atenção, não só no Brasil, mas no mundo. E isso está relacionado, porque diabetes méritos, tipo 2, que é o mais comum, né? Representa 90% dos casos, está muito relacionado com estilo de vida. Então, existe uma associação muito grande entre a incidência de diabetes méritos e excesso de peso, sedentarismo e mesmo com questões relacionadas especificamente ao conteúdo da alimentação, né? Então, quando você pega o número de pessoas vivendo com diabetes ao longo do último século, o incremento foi muito significativo, né? E segue, acompanha a curva também da prevalência de excesso de peso na população. Então, à medida que a população está ficando mais pesada, está fazendo menos atividade física, programada ou não programada, e está se alimentando de maneira, alimentos de pior qualidade, necessidade, você, então, explica esse incremento da prevalência de diabetes méritos. E quais são os outros tipos de diabetes? Porque tem vários outros tipos, né? O senhor falou que essa é a mais prevalente, mas existem outros tipos e que é necessário se preocupar com eles também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, diabetes méritos é um conjunto de doenças, né, caracterizados por uma elevação da glicose no sangue, né, uma elevação permanente, crônica, né? E esse aumento da glicose no sangue está, é a causa de eventuais complicações do diabetes mérito, né? E, então, quando a gente fala diabetes méritos, a gente está falando de um conjunto de doenças. Eu comentei que a mais comum é o diabetes méritos tipo 2, representando cerca de 90% dos casos, está muito relacionado com a questão de estilo de vida, e tem outros, em segundo lugar, em prevalência, é o diabetes méritos tipo 1, e, classicamente, é aquele diabetes que aparece na criança, na adolescente, não tem relação com o estilo de vida, e é uma doença autoimune, onde ocorre a destruição das células que produzem insulina, né? E, justamente por isso, o tratamento inicial dessas pessoas é já a reposição desse hormônio, né? Mas existem muitas outras causas menos comuns, né, como diabetes monogênico, relacionado a alterações genéticas específicas, né? Diabetes mitocondrial, diabetes relacionado a doenças do pâncreas exógeno, como, por exemplo, fibrose cística, né? Diabetes associado a outras doenças cromossômicas, como o síndrome de Down, por exemplo, o síndrome de Turner, e muitas outras. A gente vê um número crescente, disse, né, é um dado de realidade que vocês, especialistas, comentam, diabetes é uma doença silenciosa, e muitas vezes, quando você percebe, já está lá, já está com diabetes. Mas antes de a gente entrar nesse mérito da doença silenciosa, existe pré-diabetes mesmo? Porque, às vezes, o pessoal diz, ó, não tem nada de pré-diabético. Quando você, né, é pré, você já está com diabetes. Como é que é essa história? Sim, é isso. A gente classificou, né, coloca ali, de acordo com a glicose no sangue, ou com outro exame chamado hemoglobina glicada, né, a gente classifica se a pessoa tem aquele exame dentro do considerado normal, dentro da faixa onde você já chama de diabetes mellitus, e existe uma faixa intermediária que se convencionou chamar de pré-diabetes, né, ou hiperglicemia intermediária. A grande questão é que essa faixa, que ainda não preenche critérios para diabetes mellitus, ela é um importante fator de risco para a progressão e para o desenvolvimento do diabetes mellitus, né, e já está associado também com o aumento do risco cardiovascular, né. Então, é uma fase que pode anteceder o aparecimento do diabetes, e se se identifica um indivíduo nesse momento, você tem ali medidas de estilo de vida e até algumas medicações para tentar evitar que progrida para o diabetes mellitus. Isso aí, queridos, estamos aqui conversando com o doutor Pedro Sade Rosa, ele que é endocrinologista e patologista clínico da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, e a gente está falando sobre o diabetes, né, uma doença extremamente prevalente e com tendência de crescimento, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, né, nenhuma doença que precisa ser cuidada, né. E agora, nesse segundo bloco, eu queria entender com você, doutor Pedro, quais são os sintomas iniciais que podem levar uma pessoa a desconfiar que o diabetes está chegando? Celeste, um dos objetivos do Dia Mundial do Diabetes é justamente aumentar a percepção, chamar a atenção das pessoas para essa condição que tem uma fase longa, assintomática, sem qualquer tipo de sintomas, né. Então, a indicação é justamente rastrear, procurar se já existe alguma disfunção do controle da glicose antes que apareçam os sintomas. Sempre é tempo de se cuidar, né, mesmo quando já tem sintomas. Eu vou citar aqui alguns deles, né, então, aumento da sede, aumento da quantidade de urina, muita fome e perda de peso, apesar de estar com o apetite preservado. Esses são sintomas classicamente associados com uma glicose elevada. Elevada, sim, acima de 200, 250, né. Mas veja que, para chegar nessa concentração de glicose, pode demorar muito tempo, né. Por isso, a recomendação de rastreamento dessa condição. Hoje, no Brasil, a recomendação é que todas as pessoas com mais de 35 anos devem fazer exames para rastrear a diabetes médica. E antes disso, a partir dos 10 anos de idade, se houver excesso de peso e mais algum fator de risco adicional para diabetes, como, por exemplo, o sedentarismo, a presença de hipertensão arterial sistêmica, história na família de diabetes, entre outros. Então, uma das ideias do Dia Mundial do Diabetes é justamente chamar atenção para essa condição, que é super comum, tem um período longo sem sintomas. A gente calcula que, no Brasil, cerca de 40% das pessoas que vivem com diabetes desconhecem que têm esse diagnóstico. Então, veja quanta oportunidade existe, né, para a gente identificar essas pessoas e iniciar um tratamento adequado. Tem cura? Diabetes, tem cura? Essa pergunta a gente ouve bastante, né? A gente ainda não fala em cura. A gente fala em remissão. É uma diferença importante, né? A cura pressupõe que aquilo não vai acontecer novamente. A remissão significa que você consegue reverter, é possível reverter a hiperglicemia, o açúcar alto no sangue, mas no futuro aquilo pode voltar a subir, né? Se você, por exemplo, interrompeu o tratamento, quer seja medicamentoso, quer seja de medidas de estilo de vida. Então, acho que é importante destacar que é, sim, possível fazer com que o diabetes, aqui eu estou falando de diabetes tipo 2, que é o mais comum, né, fazer com que ele entre em remissão, com medidas de estilo de vida, com medicações, né, e para que isso aconteça, hoje a gente trabalha com dois principais fatores. Uma redução de 15% do peso corporal, daqueles indivíduos que estão acima do peso, né, e a prática de 150 minutos de exercício por semana. São os dois fatores mais associados com remissão do diabetes médio. Doutor, eu acho importante a gente falar aqui também nas consequências do diabetes, né, porque quando a gente tem toda a classe médica e todo mundo fica preocupado em chamar atenção para essa doença, para o crescimento dessa doença, é porque ela é uma doença muito perigosa, né, ela é uma doença muito perigosa e que pode levar, não apenas à morte, mas ela pode levar a trazer uma série de sequelas que são bastante complexas, né. Quais são as consequências do diabetes? É isso mesmo, e claro, a gente não estaria falando nada disso aqui se não fosse possível prevenir essas complicações associadas com diabetes, né. Então, acho que é importante passar essa mensagem que vale a pena dar atenção à própria saúde, né, e fazer o acompanhamento médico com a equipe de saúde para tentar prevenir eventuais complicações associadas ao diabetes. E quais são elas, né, normalmente a gente divide em complicações relacionadas à pequena circulação, e a gente costuma sempre lembrar de problemas nos olhos, na retina, no fundo de olho, né, e nos rins. Então, problemas associados com o glomero, né, os pequenos vasos renais. Outro grupo de complicações são relacionadas aos grandes vasos, né. Então, nós estamos falando de infarto e acidente vascular cerebral. Tem um terceiro grupo, que é o grupo das neuropatias, ou doenças de nervos, né, onde talvez o mais comum seja uma diminuição ou uma alteração da sensibilidade que começa pelos pés, né, pelas extremidades dos pés, e pode ir progredindo, subindo, e, eventualmente, acometer também as mãos. Mas uma série de outros órgãos, né, como a alteração do diabetes é justamente o açúcar alto no sangue, e o açúcar circula por todo o organismo, potencialmente, outros órgãos também podem ser afetados pelo açúcar alto. Mas, de novo, tudo isso pode ser evitado com o tratamento adequado, com o acompanhamento adequado. Portanto, a conscientização, ela é primordial, né, conscientização não só do próprio paciente, como do entorno dele, né, da própria família, daqueles que acompanham, porque realmente requer uma mudança de estilo de vida, requer uma decisão, uma tomada de decisão de você mudar comportamento e de você poder ter uma vida mais saudável de verdade, né. É isso aí, gente, olha só, conversando sobre o diabetes, né, você tem feito os seus exames, tem feito um acompanhamento aí para garantir que você está bem, ou que você pode já estar entrando numa fase de risco do diabetes, ou até já ter um diagnóstico de diabetes, a gente tem que ouvir o que o doutor Sadir Rosa está falando aqui, né, conscientização, cuidar, mudar o estilo de vida, e se isso é feito, a gente pode até ter a remissão dessa doença, que é realmente uma doença bastante perigosa, bastante perigosa. Doutor, antes da gente falar em tratamento mais específico, é verdade que uma pessoa, quando ela começa a tomar insulina, não tem mais jeito, aí ela tem que tomar insulina para o resto da vida, o que faz com que muita gente tenha até medo, né, de, ah, não vou começar, não vou tomar, porque aí eu nunca mais posso parar. Como é que é isso? Excelente pergunta, Celeste. Não? Bom, a resposta é depende, né, então, se a gente está falando, por exemplo, de diabetes tipo 1, como a origem do açúcar alto no diabetes tipo 1 é justamente a perda da capacidade de aplicação, de produção de insulina, esses indivíduos vão ter que usar insulina para o resto da vida, né. No diabetes tipo 2, a história pode ser um pouco diferente. É possível que muitos indivíduos que vivem com diabetes e que necessitam da insulina para trazer a glicose ou o açúcar no sangue para a meta, ao implementar outras, ao implementar medidas de estilo de vida, podem ser, pode ser sim que consigam ficar sem a insulina, né. Agora, a gente sempre destaca que usar a insulina não é uma punição e não é sinônimo de que o quadro do diabetes está mais grave ou menos grave, né. A insulina é uma medicação, como outra qualquer, é a medicação mais poderosa que existe para reduzir a glicose e salva vidas. Então, o que mede a gravidade do diabetes não é o tipo de tratamento que é utilizado, e sim como estão os exames recomendados para controle e acompanhamento, como, por exemplo, a hemoglobina glicada. Doutor, o que mudou? Tem alguma nova diretriz aí no tratamento da diabetes? Sim. Esse ano de 2024, a Federação Internacional de Diabetes se manifestou introduzindo um critério novo novo de diagnóstico de diabetes, diabetes médicos. Então, isso foi seguido pela Sociedade Brasileira de Diabetes, agora no meio do ano, e então a gente hoje tem um critério adicional associado aos demais, né. Então, os anteriores não perderam a validade. Muito rapidamente, quer dizer, se o indivíduo apresenta sintomas de diabetes médicos, uma única medição de açúcar elevada, acima de 200, você já está autorizado a fazer o diagnóstico. Na ausência de sintomas, você precisa ter dois testes alterados de quatro possíveis, né. Então, a glicemia de jejum, o açúcar colhido em jejum, a hemoglobina glicada, que a gente já citou anteriormente, ou a medida da glicose no sangue depois de uma sobrecarga de glicose. Então, o indivíduo toma um líquido muito doce e colhe o sangue uma hora depois e ou duas horas depois. Então, o critério novo que foi introduzido é essa medição da glicose uma hora depois da sobrecarga. Anteriormente, a gente trabalhava só com o jejum em duas horas e agora existe a opção de uma hora também. O tratamento, como é que a gente cuida? Como é que a gente trata? O senhor já falou várias vezes, já deu várias dicas, mas só pra gente sistematizar aqui. Como é que a gente trata essa bendita diabetes? Claro. É, acho que a primeira coisa é entender que nós estamos falando de uma condição crônica que ainda não tem cura. Então, partindo desse princípio, o paciente tem que ser agente do seu próprio cuidado. Então, a gente incentiva muito a participação do paciente, entendendo o que está acontecendo e atuando no planejamento do seu próprio tratamento. Bom, além disso, são fundamentais medidas de estilo de vida. a gente já comentou aqui, mas o conteúdo da dieta, como, por exemplo, tentar atingir a quantidade de fibra recomendada no dia, eliminar, se possível, todo o consumo de ultraprocessados, limitar o consumo de açúcar, não é proibido, mas ele deve ser ponderado, controlar, trabalhar a questão da quantidade de calorias da alimentação, junto com o gasto energético na forma de atividade física, para trazer o peso para um valor também combinado, quer dizer, então, combater o excesso de peso, e, sem sombra de dúvida, a questão da atividade física, que a gente recomenda 150 minutos de exercício por semana, mas é importante que se diga que qualquer atividade física ajuda e faz diferença. e também incentivar, claro, lembrar que a gente não está falando só do controle do açúcar, mas é importante também cuidar da pressão arterial, dos lípides, do colesterol, é importante cuidar também do sono, a qualidade do sono, todo mundo deve dormir pelo menos 7 horas por noite, e, claro, combater o tabagismo e o uso de substâncias tóxicas. Mais uma vez, a gente está aí, dia mundial 14 de novembro, dia mundial do diabetes, e a gente está aqui, cumprindo o nosso papel de chamar a atenção da população, dos nossos ouvintes, para a importância da gente cuidar dessa doença. Efetivamente, a gente precisa cuidar para garantir saúde. Para encerrar a nossa conversa de hoje, doutora, eu tenho uma colocação assim, a gente vê aí, apesar das campanhas, a gente tem o dia mundial, que hoje é o dia mundial, mas tem o dia do diabetes, o dia nacional do diabetes, tem vários dias, para chamar a atenção, sobre essa doença, mas a gente vê que o número está crescendo. O seu recado final, a sua mensagem, como é que a gente consegue conter esse crescimento? O que é preciso fazer? Do ponto de vista individual, do ponto de vista, por exemplo, das políticas públicas? Sim, é isso. Acho que conter o aumento de prevalência de diabetes passa, certamente, pela implementação de políticas públicas. Várias iniciativas são feitas nesse sentido, como, por exemplo, a mudança da rotulagem dos alimentos, para que as pessoas tenham um acesso facilitado ao que elas estão consumindo, mas outras iniciativas também são importantes, como incentivar ou facilitar o consumo de alimentos em natura, nesse sentido, a gente tem a cesta básica nacional, inclusive com personalizações ou individualizações por Estado, respeitando ali os hábitos e as culturas locais, políticas públicas com redução do tabagismo, é algo que a gente já viu aí no passado, deve continuar, porque isso promove saúde de maneira mais geral, então, acho que há necessidade de um grande pacto, tanto em nível individual, passando pela sociedade civil organizada, associação de pacientes, a associação de especialidades médicas e o próprio governo. Doutor Pedro Sade Rosa, muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua conversa tão preciosa aqui com a gente hoje, tá bom? Muitíssimo obrigada pelo seu tempo conosco. Celeste, eu que agradeço, foi um prazer. Isso aí. e obrigada você também que participou conosco dessa conversa importante. Até a próxima.